Entenda tudo sobre o demônio da arma que existe em Chase Allman. Talvez um dos demônios mais conhecidos de todos, o demônio do Rio de Janeiro. Tô brincando, hein? O demônio da arma foi criado a partir do medo muito grande da humanidade em relação a armas. Isso porque a humanidade tentou usar armas de fogo para derrotar os demônios há cerca de 13 anos atrás em relação à história original da obra. O grande problema é que para variar os humanos fizeram merda e aquilo que deveria ser usado para proteger começou a ser usado para atacar a própria humanidade. E com isso, muitos roubos, mortes e ataques começaram a acontecer. Tudo isso era transmitido pela mídia para o mundo inteiro incontáveis vezes, gerando com isso um pânico simplesmente colossal nas pessoas por armas. Sobre esse medo acumulado, gerou o fortíssimo demônio da arma ou demônio pistola. Ao surgir, de imediato esse demônio deu a volta ao mundo, atacando e destruindo simplesmente tudo à sua frente, matando cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas.